Vamos então aproveitar esse momento de volta às aulas para fazer um jaleco para professor, para educação infantil. Aqui eu tenho o oxifordine, que é um tecido sintético com poliéster na sua composição. Ele não tem elastano, porém é um tecido bem levinho e fino, tá? E ele é bom porque ele não absorve a água como algodão, líquidos no caso, né? Então eu não vou fazer molde, eu vou cortar direto aqui no tecido. Eu tenho aqui a orela, que é a lateral do tecido, onde tem todo esse trabalhado aqui, que vai ser onde eu vou cortar a peça das costas, porque a frente vai ser aberta, né? Já que a gente está falando de um jaleco ou colete, né? Podemos chamar também assim. E é bom a gente fazer essa peça bem maior do que as nossas medidas, visto que é uma terceira peça. E quando o professor vai trabalhar, geralmente ele está com uma roupa mais confortável, né? Então geralmente é uma camisa de algodão que já é mais larguinha do que as medidas do corpo mesmo. E aí vem o jaleco por cima. Então eu sugiro que você faça um maniquim acima do seu. Então se você psp, faz um jaleco M ou um colete M. Se você veste M, faz um G e aí vai fazendo as medidas aí bem maiores do que a sua, tá certo? Então só para vocês terem uma ideia, o meu busto, ele tem a medida de 64 cm. E eu vou fazer com 92 de busto, tá? Um maniquim 42. Vamos lá. Então eu vou ter 23 cm aqui de largura. Não esquecendo também da folga de costura, tá? Não esquecendo de acrescentar folga de costura. Então eu vou colocar 24 e vou riscar aqui com o giz de alfaiate. No comprimento eu sugiro que seja uma peça na altura do quadril. Então eu vou colocar aqui 66 cm para tamanho final. Então eu vou colocar 67 para uma bainha fininha. Então eu vou botar 68 para a bainha, mais 69 para a costura de união dos ombros em cima. Então 69 final aqui. Estou marcando aqui 3 cm de queda para o decote das costas e 8 cm de abertura. Esse colete, ele não vai ter manga. Porém ele vai ter um ombro completo como se fosse ter uma manga, para cobrir toda aqui a extensão do ombro. Então meu ombro é de 11 cm. Vou vir aqui com o esquadro. Essa régua aqui, como ela é toda quadriculada e tem as extremidades bem marcadinhas, eu posso usar como esquadro. Vou marcar a queda com a altura da minha cava. Já ensinei a tirar a medida da cava na minha primeira aula do curso online de costura que está aqui no canal. Então você mede a circunferência. Lembrando que é uma terceira peça, então deixa dois dedinhos de folga. Então normalmente eu uso 20 cm para a cava, para a minha peça que vai direto na minha pele, mas como é uma terceira peça eu vou colocar 22. Vou botar 2 cm de queda para o ombro das costas. Agora eu venho aqui, faço a minha cavinha. Pronto, a minha parte de trás está pronta, agora eu vou cortar. Aqui eu tenho a medida do meu busto, eu vou cortar um pouquinho a mais para ficar mais confortável na altura do meu quadril. Esse giz aqui eu consigo tirar depois, tá? Então eu sugiro que você não marque nem com lápis e nem com caneta comum. Tem que ser giz de alfaiate ou aquele lápis que sai com o vapor do ferro. Então eu tenho aqui a minha peça das costas, que vai abrindo levemente aqui para a parte de baixo. Vou colocar aqui direito com direito e já vou pegar minha peça das costas como base para cortar da frente. Essa peça ela vai ficar aberta no corpo e ela não vai ter abotoamento, tá? Então eu já vou cortar aqui com a mesma medida das costas. Já que eu usei a medida do busto como base, alarguei na parte do quadril. Vou determinar aqui uma altura de decote para frente. Vou colocar 20 cm a partir aqui do ombro e vou esquadrar aqui para encontrar a altura. Então aqui eu vou ligar um decotezinho V porque eu vou fazer um acabamento em revéu e ficar mais fácil. Nas costas eu dei uma queda de 2 cm e a gente sabe que na frente a queda é maior, então eu vou marcar aqui. Então eu vou acentuar mais essa queda aqui no finalzinho do ombro, que não vai interferir na sua medida de cava, tá? Já fiquem tranquilos. Vem aqui na medida do centro frente e faço um decote V. Marco aqui a barra e agora é só cortar. Preciso agora de um acabamento em revéu. Vou pegar a peça da frente e vou contornar esse espelho aqui do início. Então eu já determinei aqui que vai ser nessa largura aqui do meu ombro, metade do ombro o meu revéu. Então eu copio aqui ó, o decote, o centro frente, a base. Aí eu venho aqui, posso fazer isso tudo aqui, mas acho que vai ficar muito grande. Faço isso daqui ó. Já tenho aqui o meu revéu da frente. Essa parte do revéu é bom colocar uma entretela. Aqui eu tenho o revéu da frente, falta o revéu das costas. Fazer a mesma coisa, eu vou pegar aqui só a parte do decote das costas, vou posicionar aqui na dobra e copiar aqui o contorno do decote na dobra. Pra pegar o espelhamento disso daqui. E a largura aqui onde vai ficar o ombro tem que ser o mesmo do da frente. Então eu vou vir aqui e vou medir igual porque o ombro do revéu também vai se encontrar. Eu venho aqui e faço isso aqui ó, redondo. Esse aqui então é o revéu das costas, vai ficar o acabamento atrás. É, e é bom ter bolsos nesse gelé pra facilitar o dia a dia dessa professora. Então eu pensei aqui em colocar dois bolsos e aí você pode colocar do tamanho que você quiser, tá? Vou colocar um bolso que caiba uma mão inteira. Então isso aqui, mais folga aqui pra minha bainha. Meu bolso ficou com 22cm de altura e 15cm de largura. Bolso, revéu das costas, revéu da frente, peça das costas e a peça da frente. Vamos agora então pra etapa da confecção. Então agora eu tenho aqui a parte de trás do meu colete e tenho a parte da frente. Então eu vou primeiro aqui posicionar e fechar ombros e laterais porque eu não tenho manga. Então eu vou fazer costura aqui e aqui dando acabamento na reta e no overlock. Pronto, agora eu já tenho aqui a minha peça fechada. Aqui é a base, né, do nosso colete. Agora a gente vai fazer, vai caracterizar essa peça aqui que tá bem sem graça. Aqui eu tenho o revel, né, como a gente fez na modelagem. Você pode estruturar isso aqui, essas partes do revel. Eu não tenho aqui no momento uma entretela termocolante, mas eu aconselho que você coloque pra poder deixar a sua peça mais estruturada e ficar mais fácil de aplicar. Então no avesso da peça você cola com ferro uma entretela termocolante, pode ser uma fininha mesmo. Só pra tirar essa moleza que tem aqui. Eu vou posicionar aqui, direito com direito. E vou deixar tudo no seu devido lugar, porque a gente precisa costurar aqui no ombro também. Então o revel, ele é o espelho da peça. Então tem que botar bem certinho, principalmente aqui no finalzinho do decote. Aí aqui a gente vai encontrar direitinho e fazer a costura do ombro. Pronto, aí agora eu vou costurar de fora a fora. Eu tô utilizando aqui a Legacy C440 da Cindy. Bom, costurei aqui. Agora eu preciso abrir, virar tudo pro avesso e fazer um pês-ponto aqui por cima mesmo com um pé de sapatilha. Essa costura, inclusive, você pode fazer uma costura decorativa usando uma linha de outra cor, caso você tenha uma máquina que borde. Agora a gente precisa fazer um acabamento nessa borda interna aqui. Você pode passar um viés pronto ou você pode só chulhar mesmo lá no overlock. Também vou fazer um chulhado na cava, já que eu vou fazer uma aplicação aqui. Então eu vou passar aqui no overlock também a cava. E também aqui na barra. Vou virar aqui o meu bolso, a parte de cima que eu chulhei 2cm pra poder fazer a bainha. Eu vou utilizar essa rendinha aqui de lese pra poder decorar o bolso. Então eu vou aplicar aqui, logo abaixo da bainha. Agora eu também vou aplicar essa rendinha nas cavas. Então como eu já fiz o acabamento do chulhado, eu vou colocar por cima mesmo assim. Vou começar pela parte da costura da lateral, aqui embaixo da cava, porque aí a emenda fica escondidinha. Aqui no finalzinho pra dar acabamento, eu vou cortar um pouquinho maior e aí eu dobro pra esconder a pontinha. E aí eu vou fazer a mesma coisa na outra cava. Agora é hora de aplicar os bolsos. E é legal até fazer uma prova nesse momento pra poder ver se a altura que você vai colocar tá boa, né? Tá legal. Como esse colete, ele não vai ter fechamento, não tem transpasse nem nada, então a gente pode deixar ele assim, não precisa transpassar, pra poder deixar a distância igual. Se você quiser colar um pet aqui, fazer qualquer outra decoração, fica bonitinho também. Agora é só alfinetar pra poder costurar em volta. Aqui na parte de baixo, eu vou usar essa rendinha aqui de lese, mas você pode usar também da mesma ou fazer só a bainha. Vou colocar direito com direito e já vou dobrar uma pontinha e vou fazer aqui no overlock já pra dar acabamento. Aqui no revel das costas, pra ele não ficar saltando pra fora assim, eu vou assentar ele direitinho aqui e vou passar uma costura reta só no revel das costas. Pra esse momento que a gente vai fazer o bordado do nome, eu sugiro que coloque uma manta, seja R1 ou R2. Essa aqui só tem resina de um lado, pra poder você ter como bordar sem rasgar o tecido. Então eu vou localizar aqui a área que eu quero fazer o bordado, vai ser aqui, e aqui eu vou colocar com a resina pra baixo, no avesso. Agora com outro tecidinho por cima, úmido, eu vou vir aqui e pressionar o ferro bem quente. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal